Olá pessoal, este é um exemplo típico de uma planta hermafrodita, uma flor hermafrodita. Esses pontinhos amarelos que vocês veem aí são os grãos de pólen, são as anteras, a parte masculina é da flor. E essa parte vermelhinha que vocês estão vendo em cima é o estigma, o aparelho reprodutor feminino. Ou seja, são a planta hermafrodita, ou seja, tem os dois sexos funcionais do mesmo corpo. Porém, a maioria das plantas, a grande maioria das plantas que tem flor, elas são hermafroditas, porém, dificilmente acontecendo a autofecundação. Por quê? Porque senão elas ficariam iguais, não teriam variabilidade genética e, consequentemente, a extinção delas ficaria mais fácil. Então, normalmente, elas têm fecundação cruzada. E o que dificulta isso? As flores, em geral, colocam coisas que dificultam. Por exemplo, percebam a diferença da altura, que a gente chama de heterostilia, diferença de altura e de posicionamento dos aparelhos reprodutores. O masculino mais embaixo, masculino mais embaixo, e o feminino mais em cima. Isso dificulta a autofecundação. Possibilitando, então, a um inseto vir aqui, tira o pólen, depois vai para uma outra flor, encosta, então fecunda e você tem uma fecundação cruzada em outra planta. E assim, acontece a maioria das fecundações, que a gente chama de fecundação cruzada. Como é, pessoal? Uma diquinha para vocês. Cuidado com o hermafroditismo em seres humanos. O hermafroditismo verdadeiro em seres humanos é um episódio raríssimo de acontecer. Por quê? Para ser hermafrodita, que a gente chama de monóico, ele tem que ter os dois sexos funcionais no mesmo corpo. Normalmente, na espécie humana, ocorre o pseudermafroditismo, que é o homem com alguma parte feminina, mas não com os órgãos funcionais femininos, e a mulher com alguns órgãos masculinos, mas não a parte reprodutiva. Ou seja, eles são pseudermafroditas. Cuidado com isso, tá? Nas plantas já é mais comum, como a gente vê. Ok? Um abraço.